Giovana, agora com vocês tem mais recadinhos e agradecimentos? Então, eu quero agradecer o Elias que fez meu cabelo. Mais pertinho aqui, todo mundo te ouviu direitinho. Eu quero agradecer o Elias, a Luciana Mira da Tico e Teens. Muito lindo o vestido da Tico e Teens. E eu posso passar o telefone do Elias? Pode sim, Elias Cabeleireiro, Elias Hair. Então, é 3231-9333, rua Coronel Cavalheiro, 68, Sorocaba, São Paulo. Olha só, então vale a pena. Vamos mostrar agora a arte aqui, né, linda, que o Elias fez no cabelo da Giovana. Olha, gente, pode virar, Gi, mais um pouquinho, ó. Olha o cabelo da Gi, que lindo. Olha que lindo, ficou lindo. Nossa, Elias, muito obrigada por esse apoio. A minha repórter Mirinha e Giovana Caran. Realmente, o cabelo dela ficou um espetáculo. Já é lindo, ficou mais lindo ainda, né, Gi? Muito lindo.